Ei amigo, ei amiga! Estamos aqui para mais um incrível live hoje. Hoje vamos falar aqui com a Bárbara Breer, ela que é da oficina Amiga da Mulher, uma super parceira da Expo Peças. Hoje estou fazendo a nossa live aqui diretamente de Brusque, Santa Catarina. Estou aqui para falar com ela hoje. Ela vai contar um pouco da sua história, vai nos contar sobre o trabalho incrível que ela faz no nosso segmento, segmento automotivo. E eu quero já te convidar para você aí, como eu, no aviãozinho, já convidar os seus amigos, porque essa live vai ser incrível, com muitas informações para você. A Bárbara vai falar conosco sobre o trabalho dela e também dar dicas para você aí, que é amigo reparador, para você utilizar aí na sua oficina, para você trazer lucratividade também sobre o seu gerenciamento da sua oficina. Já já eu vou chamar aqui a Bárbara. Faça como eu, vai aí no aviãozinho, convide os seus amigos para participar, porque essa live vai ser incrível. Já quero agradecer aqui a André, o Roberto Firmo também, o Adamo que acabou de entrar aqui, o Adamo da Vetor, que é super parceiro da Expo Peças também. Estamos falando aqui diretamente de Brusque, a cidade onde fica a Vetor Automotivos. Quero agradecer aqui também. Olha aqui o Adamo, vem jantar, Paulo! Já já estamos aí junto aí com o Adamo e toda a turma da Vetor, para poder jantar e bater um papo aí, muito bom aí com essa turma incrível, dos representantes da Vetor Automotivos. Quero mandar um abraço a todos os representantes da Vetor e a todos os representantes parceiros da Expo Peças. Já já vamos estar aí. Vai perder o sacolão. Daqui a pouquinho aí também entrou o Rafael aqui, outro super parceiro nosso também aí, companheiro de Vetor Automotivos aí também, parceiro da Expo Peças. Já já vai estar aqui conosco a Bárbara. A Bárbara, ela é da Oficina Amiga da Mulher. Já quero convidar você também para seguir aí, arroba, Oficina Amiga da Mulher. Por você ficar por dentro aí de tudo que a Bárbara faz. Lá tem muita informação. Ela tem um Instagram incrível. Quero te convidar também para você ir no nosso site e já também se inscrever para o melhor e maior evento do segmento automotivo e ficar por dentro de tudo que acontece no segmento automotivo. O Wagner também acabou de chegar aqui, a Dona Juliana também. A Bárbara já está aqui. Já vou convidar ela também para estar conosco. Já aqui. Já já a Bárbara vai estar aqui conosco, tá? Olha só. O Pavão também. Olá, Bárbara. Olá, boa noite. Tudo jóia. Boa noite. Tudo bom, Bárbara? Tudo jóia. Graças a Deus. Tudo bem. Vou colocar um filtro aqui para ficar bonitinha, né? Aí, ó. Olha só aí. Muito obrigado, Bárbara, por você estar aqui conosco. Para nós é uma honra muito grande você participar conosco dessa live aqui, contar um pouco da sua história, falar sobre o mercado automotivo, como que ele anda e também falar aí um pouco do projeto, da Oficina Amiga da Mulher. Sim, vou contar. Quero já que você se apresente aí para os amigos que ainda não te conhecem e os que já conhecem, saber um pouquinho mais da Bárbara. Bom, boa noite, Paulo. Obrigada aí pelo convite. Pessoal e equipe da Esco Peças, né? Ansiosa aí para a gente poder ir para a feira, conhecer vocês de perto, né? Fico muito feliz e grato aqui pelo convite. Bom, para quem não conhece, eu chamo Bárbara Bria. Sou mineira, né? De Belo Horizonte, Minas Gerais, Metálica. E eu fundei a Oficina Amiga da Mulher, que é um ser, uma certificação para oficinas mecânicas. A gente faz um trabalho bem legal com as oficinas e também com os motoristas, né? Dando dicas de mecânica, de como cuidar melhor dos seus carros. E também a gente trabalha muito o desenvolvimento das oficinas no atendimento do público feminino, mas não só do público feminino, de qualquer pessoa. Muito bom, Bárbara. Bárbara, você começou a sua carreira no Senai, foi isso? Nós começamos da nossa última live, né? Que foi incrível também, uma live muito bacana, com muito conhecimento. Você começou no Senai a sua carreira? — Justamente, comecei novinha, né? Com 16, com 15, 16 anos no Senai. Então, já tenho mais de 15 anos de profissão aí no setor automotivo. E acabei caindo de paraquedas no Senai, sabe, Paulo? Então, foi assim, porque eu estava querendo trabalhar, arrumar um emprego, ter uma profissão. Então, foi um curso de graça que eu consegui. Não tem ninguém da família que é mecânico, que é dona de oficina, que é dona de autopeça. Não tem ninguém da família, eu sou a única que trabalha com isso. E aí, eu engremei e fui. Muito bacana, Bárbara. E hoje, o Oficina Amiga da Mulher, qual que é o portfólio hoje dessa prestação de serviço que você faz? Show. A gente tem um treinamento, né? A gente trabalha tanto com as indústrias. O que a Oficina Amiga da Mulher faz hoje? A gente tem dois tipos de clientes. As indústrias de autopeças, né? A gente está aí hoje com os parceiros, Tankfield, Hiperfreios, Monrey. A gente está com a Sheffler, com a Rio Sulense, com a DS. Também com a Goudia e com a Renault. Então, a gente tem esses parceiros, as fábricas, as montadoras. Tem muito mais parceiros, né? A Via Maltomotivo também, a Delphi, MTE. Para não esquecer também de falar de todo mundo. Eles nos apoiam. É, eu não posso esquecer. Ficou, ficou olhando na conta. Com certeza. Eles me apoiam na produção de conteúdo, nas minhas viagens, nas minhas visitas às oficinas. Então, a gente tem esse trabalho junto da indústria, né? Que também traz um pouquinho da influência digital, o apoio, o incentivo. E a gente também tem o trabalho que a gente traz da indústria, esse apoio e leva para as nossas oficinas mecânicas. Então, hoje, a gente tem uma rede de oficinas credenciadas, oficinas certificadas. A gente está com 57 oficinas, Paulo, em 11 estados brasileiros. Crescemos esse ano, graças a Deus. Graças a Deus. Crescemos as oficinas certificadas, credenciadas. Então, eu criei um movimento também de mulheres dentro do setor automotivo. Eu tenho um grupo chamado Donas da Oficina. Que são mulheres, gestoras, esposas, filhas de donos de oficina. Ou não era filha, elas resolveram abrir a oficina por conta própria. Então, criei todo esse movimento. E também das oficinas, que também são lideradas por homens. Com o objetivo de desenvolver, capacitar essas pessoas para ser referência como oficina amiga da mulher, para receber o nosso seu e para atender com excelência o cliente. Seja mulher, seja qualquer pessoa, entregando transparência e confiança. Então, a gente tem uma metodologia, a certificação, durante o ano inteiro. As oficinas têm treinamento com a gente. Tem informação privilegiada. E ações também que a gente traz os nossos parceiros para eles. Então, a gente tem esse trabalho. E quem quiser saber como funciona a certificação, pode me chamar no direct, pelo Instagram. Que a gente agenda uma videoconferência para eu apresentar como funciona o selo, a certificação com as oficinas. Muito bacana, Bárbara. É importantíssimo isso, levar qualidade e também levar credibilidade para o nosso amigo reparador. Porque com esse selo aí, com certeza, quem tem o seu veículo fica muito mais tranquilo na hora de fazer a reparação. Ó, Bárbara, eu quero só te convidar para depois também. Eu queria te ver com você. Foi uma coisa interessante aqui. Na sua última postagem, eu vi também uma live que você fez. Daqui a pouquinho eu volto lá. Eu só queria aqui, já pedi um amigo que está nessa live. Porque tem muita informação aqui, relevante para você e também para os seus amigos. Então, faça como eu aqui. Vai no aviãozinho. Convide os seus amigos para participar dessa live incrível. E, amigo, e amiga, você que chegou agora, nós estamos falando aqui com a Bárbara Breer. Ela que é da oficina Amiga da Mulher. Cada vez mais o movimento feminino aí tomando conta do segmento automotivo. Então, faça sua pergunta, não saia daqui com dúvidas, porque a Bárbara responde. Bárbara, outra questão que eu quero ver com você é sobre isso mesmo. Sobre essa questão, como eu falei aqui agora, desse movimento feminino nas oficinas. Eu tenho visto você, a Aline Mecânica, a Aline também do Carro Certo, da Compra Certa. A que também vai estar aqui com a gente numa live também. Você, quais foram as barreiras que você enfrentou para estar nesse ponto que você está hoje? Bom, da profissão foi o começo de aprender da cultura e de conseguir alguns empregos e oportunidade de trabalho. Que no começo para a mulher é mais difícil mesmo. Porque a gente não é, às vezes, selecionada para ser mecânica. Porque, na época, a gente não tinha muita força física, né? As oficinas, às vezes, ainda não investiam tanto em ferramental. Hoje já se investe muito mais em ferramental. Então, hoje, se tiver oportunidade, investe. E aí, tem um problema, Paula, que é legal falar isso, que eu sofri, que muita gente sofre. Ainda as meninas que são mecânicas, é... As oficinas, elas estão se desenvolvendo na gestão, na organização. Então, às vezes, eles querem mecânicos e mecânicas, mas as mecânicas ainda são novinhas, são cruas, são poucas que têm aderência no mercado. Então, elas precisam de incentivo. Elas precisam que alguém contrate uma mecânica sem experiência e ajude ela a se desenvolver. Só que, às vezes, a maioria das oficinas, eles não têm condição financeira de manter um funcionário ou uma funcionária como aprendiz. Então, isso ajuda muito para as mulheres saírem fora do setor, né? Para elas desistirem de ser mecânica, ou ir para a área administrativa, ou ir para a área de vendas e tudo mais. Então, assim, as dificuldades que eu vejo, muitas meninas e mulheres me procuram pedindo emprego de mecânica, novinhas que estão fazendo curso, me pedem emprego, eu mando no grupo de oficinas, eu indico para a galera e tudo mais, é entrar, né? Aí, isso foi a Bárbara lá do início de carreira. Quando a gente vem para a Bárbara, né? Eu trabalhei muitos anos na Fiat, na Jeep, né? Com treinamento para a rede de concessionárias. Quando eu saí, falei assim, poxa, a Bárbara é uma pessoa que ninguém conhecia lá na montadora. E aí, eu falei assim, cara, eu quero levar o selo, né? Quando eu comecei a empreender com a questão do selo, que eu vi que as mulheres estavam pedindo indicação de oficina, Paulo. E falei assim, cara, eu tenho que ir nas oficinas de reparação, como é que eu vou fazer, né? E fui, calcei, chinelinho, sapatinho, a butina e fui calangar. Então, assim, imagina, fui empreender sozinha, mulher, mecânica, mineira, e pegava ônibus aqui na rodoviária, ainda pego, ainda viajo de ônibus, às vezes viajo de carro, vai depender do dia que tem dinheiro, que não tem, vai depender quando a gente começa a empreender, é assim. E fui para São Paulo. Fui para São Paulo, com a cara e com a coragem, com nenhum contato e fui. Então, assim, quem me ajudou no início foi alguns instrutores, que era instrutor do Senai, instrutor que trabalhou comigo na Fiat, na Jeep, que me indicava para ir, tipo, vai numa corte paliceia, faz uma visita para a oficina tal, vai na fábrica de peças tal, ou vai no distribuidor tal. E aí, onde que foi, assim, o ponto marco foi até numa feira automotiva em São Paulo, que aí eu comecei, eu fui passando nos estandes, fui me apresentando, tinha os influenciadores lá no corredor, eu gravei com os influenciadores. Então, assim, fui na cara da coragem, peguei a minha malinha e fui. E aí eu comecei a fazer esse movimento, né, da questão da mulher no setor automotivo, da questão da mulher dentro das oficinas mecânicas. Mas por que disso tudo, né, Paulo? Porque as mulheres estão me pedindo indicação de oficina. Então, eu falei assim, uai, eu estou aqui ensinando mecânica básica para as mulheres. Elas estão me pedindo indicação de oficina. Eu tenho que ir atrás dessas oficinas e falar assim, gente, essas mulheres aí, dona de carro do Brasil, estão me pedindo indicação de oficina. O que está acontecendo com vocês? Então, foi onde eu enxerguei uma oportunidade de negócio. Eu preciso falar com esses homens, que é a maioria do nosso setor, que são gestores de oficinas, que são mecânicos e que a gente precisa começar a entender o que está acontecendo com o cliente, principalmente o público feminino, que quer ser bem atendido dentro das oficinas. Então, eu era a Bárbara, técnica gestora ali de treinamento, né? Eu geria uma equipe técnica de instrutores dentro da FIT e da JIP. E aí a Bárbara saiu para empreender, cara. Que é outro mundo. Aí o bicho pega. Não é, Bárbara? Aí o bicho pega. E aí foi muito legal, Paulo, porque eu não me maquiava, eu não usava saia, eu era técnica, né? Então, eu era uma gestora do técnico. Então, eu era mais ferrão. Às vezes eu ia de tênis, trabalhava, custei usar salto, sapatinho de salto, sapatilha e tal. É porque é oficina. Às vezes a gente fica andando de um lado para o outro. Eu dava aula em época de treinamento, até a maratona. Então, você imagina, dá aula oito horas em pé. A gente só parava para almoçar no lanche. E, às vezes, quando era época de lançamento, a rotatividade dos alunos era muito grande, porque viam os alunos da concessão na área do Brasil inteiro para a Betim, para a fábrica. Então, era de segunda a sábado o treinamento. E a gente dando treinamento, começava oito horas da manhã, terminava cinco horas da tarde. Oito horas da manhã, de segunda a sábado. Em pé, as pernas inchavam e tal. Só que ali estava dominado. Eu ir lá, dar aula, fazer a gestão da turma, estava dominado. Então, quando eu vim para a feira, prospecção, venda, conhecer o setor, divulgar o meu nome, divulgar o que eu estava vendendo, divulgar os conceitos da oficina amiga da mulher. E aí, eu fui viajando, fui gastando sombra de sapato, fui tirando dinheiro do meu bolso, investindo, dando palestra, falando as minhas ideias, dando entrevista, buscando parceria. E fui passando para esse desenvolvimento que a gente chama muito de soft skills. Então, e é algo que deixa a desejar para quem é do técnico. E eu não falo só para donos de oficinas, não. Até para os instrutores técnicos de montadora, instrutores técnicos de Senai. Porque, assim, a gente precisa, a gente como técnico, a gente é treinado muito com o foco da resolução do problema do produto. Então, a gente está muito acostumado a trabalhar com máquina, então, a gente pensa assim, cara, eu tenho que ser o melhor na resolução do problema do produto. Legal, também, que é o desafio. Mas a gente precisa, também, Paulo, desenvolver habilidades humanas e comerciais, estratégicas. Então, sim, eu preciso desenvolver meu marketing, então, sim, eu preciso desenvolver minhas vendas, que uma coisa é marketing, outra coisa é vender. Eu preciso desenvolver minha comunicação, minha postura, saber ler, gente, saber ler a estratégia que manda ali no mercado, que manda naquela negociação, como prospectar, né, vendas e tudo mais. Eu ainda, né, eu estou no digital, né, mas ainda para mim, eu estudo, 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 é um desafio digital, porque toda hora está mudando, toda hora está mudando para como a gente conseguir engajamento, né, como a gente conseguir audiência para o nosso conceito, a nossa ideia chegar. E o que eu faço, assim, que eu, além do digital, o que eu faço, eu pego as coisas e vou atrás, eu bato na porta, né, vou nas fábricas, vou na viagem, converso com o pessoal, vou nas oficinas, converso com o pessoal, vou entender o que está acontecendo dentro da oficina, então, assim, no começo da oficina Amiga da Mulher, eu rodei muito a oficina testando a nossa metodologia, fazendo a nossa pesquisa e tudo mais, isso tudo, Paulo, foi um desenvolvimento de habilidades, né, então, assim, tem que cuidar do financeiro da empresa, tem que cuidar do administrativo, agora eu estou numa fase que é interessante também de desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de fornecedor, então, assim, às vezes, eu tenho que desenvolver o meu fornecedor, que é um desafio também, né, assim, poxa, eu tenho que desenvolver as lideranças no meu fornecedor, tipo, pô, bichão, não dá para você dar uma resposta assim, assim, assado, que é o desafio, a empresa está crescendo, recebendo feedback, então, veio tudo nesse caminho aí, sabe? Poxa, Bárbara, legal a sua história, eu sei que você tem uma história muito linda de superação, e como começou essa, despertou esse olhar seu para o automotivo, Bárbara? Você fala lá no início ou agora? No início, no início lá dos carros antigos, que você tinha me contado na outra live, que você era apaixonada por carro antigo, tinha uma história que são carros antigos, né? Sim, 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 isso aí que aconteceu, foi um pouco de influência da turma da Fiat, eles me influenciaram, fui picada lá pelo mosquitinho da Alfa Romeo, e aí, o que aconteceu? O pessoal da Fiat, como a gente era do centro de treinamento, tipo uma escola conceito, uma oficina conceito, alguns colecionadores que trabalhavam dentro da fábrica e ia lá ver os carros Fiat, ver os carros que tinham mecânica Alfa, ficava lá conversando com a gente, não, vamos lá no conto de carro antigo, você vai gostar, aí tinha uns momentos dentro da fábrica que fazia tipo um momento de descontração, de contar a história da marca, e aí eles traziam os colecionadores para contar a história da Fiat, com a Ferrari, com o Exo Ferrari, com a Alfa, aquela briga toda e tal, e tudo mais, a história da Alfa é muito bonita, e aí eu fui me encantando, literalmente fui me encantando com os Alfaistas e tudo mais, e aí chegou um momento, Paulo, que a Fiat tinha uma biblioteca, jogou alguns manuais de carros antigos fora, aí eu, opa, e o cara, na cartamba, o caminhão de lixo ia passar, e assim, eu pedi os manuais para mim, pedi autorização, falei assim, beleza, deixa jogar lá no lixo, jogou no lixo, e você pega os manuais, parei meu carro do lado da caçamba, peguei os manuais, aí peguei manual de Opala, peguei manual de F1000, peguei de Zé O Rei, de Rosa, de Caravan, fui pegando, esses manuais guardei, na casa da minha mãe, que tem mais espaço, né, guardei tudo, porque na época, a fábrica, ela comprava esses carros, fazia uma engenharia reversa, para entender como que era o lançamento, na época, né, que a gente estava no Fitin 147, então os instrutores, eles precisavam estudar esse material, fazer uma engenharia reversa, não tinha todas essas informações na internet, aí, e os manuais estavam zerados, Paulo, novinho, novinho, aí, beleza, aí eu resolvi uma vez tirar férias, e gastei muito dinheiro, assim, cara, tá na hora de eu vender esses manuais, fui para os grupos do Facebook, e comecei a anunciar os manuais, aí, nisso que eu comecei a anunciar os manuais, eu escrevi a cartinha, para os colecionadores, que a gente conversava pelo WhatsApp, e era tudo na base da confiança, cara, o Manuel é tanto, depois que estava na minha conta, eu mandava, fazia um registro, né, da carta, mandava, escrevia uma cartinha para eles, falando assim, olha, esse Manuel já tem, sei lá, 40 anos, 40 anos, cuide bem dele, e aí eu começava esse relacionamento com os colecionadores, eu acho que esse é o ponto da virada, porque, assim, eu via que eles tinham tanta paixão, a parte aí do automotivo que desperta a paixão, sai um pouquinho da dor, que é o hobby por carros, eles tinham tanta paixão e orgulho de me contar a história dos carros, por que eles estavam reformando o carro, por que eles se reuniam, mandava foto das etapas, aí fui, antes de tudo, antes de começar a oficina amiga da mulher, eu comecei com o Breer Carls, né, que é essa aqui, é o meu sobrenome, né, os dois dos meus sobrenomes, e aí eu fiz inspirado na logo da Carmania, meu irmão desenhou, aí eu pedi um designer para desenhar, eu comecei com a minha empresa, assim, né, com a Breer Carls, com a logo, olha só que legal, eu comecei a ir nos encontros de carros antigos, em Araxá, com a Turma, eu não consegui ir em Águas de Lindóia, mas aí eu ia nos encontros da Alfa, eu vou nos encontros dos Alfistas, aí eu comecei a rodar os grupos de Fusca, de Opal, entender, fui entendendo os grupos, tá, entendendo, fui vendendo meus manuais, ainda tem uns ainda em casa, o pessoal me pede, eu ainda tenho que pesquisar, e tudo mais e tal, e aí, olha só, desse hobby, dessa coisa gostosa, e tudo mais, eu pensei, cara, eu vou criar um blog, vou me relacionar com essa galera, e vou vender alguma coisa, e eu gosto, porque eu gosto de uma história, né, eu gosto de conversar, né, então, isso é uma coisa que eu gosto, e eu via paixão, brilho nos olhos, e aí eu comecei junto disso, fazer umas turminhas de mecânica básica para mulheres, então, acho que aí foi o ponto da virada, e foi de onde eu vi uma paixão, esse cara, os caras me encantaram com isso, e aí, Paulo, assim, qual que é o meu sentimento, né, assim, por que que a gente vê tanto colecionador de carros antigos, e assim, essa eu acho que é a explicação para as mulheres, que é mais difícil de entender, primeiro, porque é uma questão cultural, acabou que veio da cultura, e segundo, então, resgate, às vezes, reformava o carro, porque ele estava saindo de uma depressão, às vezes, ele estava reformando o carro, porque ele estava lembrando do pai, ou da infância, ou do amigo que morreu, ou porque era um sonho de infância dele, deles, e agora eles estavam podendo realizar, ou porque era uma nova turma, tipo, deixa eu sair do meu trabalho, deixa eu ter uma turma só para curtir um hobby, sabe, e virar uma fraternidade, então, é muito bonito, e existe muita fraternidade, né, muita ajuda mútua, nos grupos de carros antigos, então, isso me encantou, além das histórias, principalmente as histórias do automobilismo, antigamente, tinha muita trapaça, então, a gente tem que falar da Alfa, muita trapaça, muita história, tem muita história, eles me contaram uma vez uma história, que na Itália, até a corrida e tal, os caras jogaram sal grosso, sal, para os mecânicos, né, acharem que era gelo, para eles trocaram o pneu, para conseguir ganhar vantagem na corrida. Olha só aí, que coisa, que trabalhador danado aí, para ganhar uma corrida. Era histórias, 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 então, começou daí, muito bacana, e aí, foi daí, até nos grupos de carros antigos, eu comecei a dar aula de mecânica básica, para mulheres, para as esposas, dos colecionadores, e veio daí, esse despertar, toda a paixão, e eu sou com muito coração e honra, uma alfista, né, ainda não tenho uma alfa, mas eu sou uma alfista. Mas em breve vai ter, você vai ter, com certeza, porque de um passeio aí, para ver carro antigo, já virou empreendedora, então, daqui a pouco, você está com o alfa aí, zerado aí, de relíquia de colecionador, porque realmente, colecionador tem muita paixão, aí, pelo seu hobby. Ei, amigo, ei, amiga, você que está chegando agora, estamos aqui hoje, com a Bárbara Brier, ela que é, da Oficina Amiga da Mulher, eu já quero te convidar, para ir aí, e já se inscrever, no Instagram dela, que é, Oficina Amiga da Mulher, e também aí, arroba Expo Peças, para você ficar antenado, em tudo o que acontece. Falando nisso, em tudo o que acontece, no segmento automotivo, vai aí também, se inscreva, expopessas.com.br, já faça a sua inscrição, porque Bárbara, Expo Peças 2022, nos dias 16 e 17 de setembro, de 2022, lá no Senai, da Vila Canaã, Goiânia, estaremos lá, Bárbara, em um evento, todo remodelado, um local, incrível também, que é o centro de eventos do Senai, um ambiente criado, aí, para a Expo Peças, e lá na Expo Peças, Bárbara, nós vamos ter o Espaço Mulher, e o Espaço Kids, porque a Expo Peças, é a casa do reparador, então, é o lugar de levar a família toda, para a Expo Peças, e também, Bárbara, aproveitando esse break aqui, quero agradecer, aí, a Baratão Distribuidora, que participou conosco, de uma campanha de solidariedade, onde nós arrecadamos, muitos, vários quilos, de alimentos, aí, para poder levar, para instituições, que a Expo Peças, é parceira, que são, Casa Mateus 25, também, a Casa de Davi, e também, a Terra Livre, que é uma ONG, que ajuda crianças, para entrar na Expo Peças, Bárbara, é muito simples, basta levar, um quilo de alimento, que você já entra, na Expo Peças, aí, o amigo reparador, já está com o passe livre, aí, depois de levar, um quilo de alimento, na última Expo Peças, Bárbara, nós arrecadamos, mais, de duas toneladas, de alimentos, então, a gente, dando, a gente, quer dar continuidade, aí, de ajudar essas famílias, e agora, nós iniciamos, a campanha, desse mês, vai ser com um parceiro, aí, super parceiro, também, da Expo Peças, a Centro-Oeste Distribuidora, então, para quem quiser, deixar, sua doação, pode deixar, lá, na Centro-Oeste Distribuidora, onde a gente, passa, para arrecadar, para coletar, esses, esses donativos, aí, pode doar, o que você quiser, quero agradecer, ao Pedro, e todos, da Centro-Oeste Distribuidora, por abrirem, as portas, aí, para a Expo Peças, e Terra Livre, Casa de Davi, Casa Mateus 25, que é essas instituições, aí, que nós trabalhamos, aí, em prol do próximo, tá bom, Bárbara? eu queria deixar, essa informação aqui, para todos os amigos, que estão aqui, nos assistindo, Bárbara, e sobre, aqui, tem uma pergunta, aqui, para você, a Andréia, deixou aqui, uma pergunta, e faça como a Andréia, meu amigo, não deixe sua pergunta, minha amiga, vai aí, faça sua pergunta, deixa aí também, que a Bárbara, vai responder, olha só, que a Andréia perguntou, qual seria, uma dica, para quem quer, começar um negócio, hoje, no meio automotivo? Ah, legal, Andréia, bom, primeiro, acho que, você tem que, definir o nicho, acho que, fica muito mais fácil, porque, a gente tem, tanto carro, tanta frota, tanta variedade, e, está lançando carro, toda hora, e isso, às vezes, fica até difícil, para o reparo, acompanhar o lançamento, nicha, sabe, então, você vai ter que, olhar a sua região, o seu bairro, a sua cidade, onde você quer, abrir o negócio, e, busque o nicho, ah, eu quero, é, ser especialista, em carro Honda, em carro Toyota, em carro Renault, em SUV, em transmissão automática, acho que, quando você inicia, fica mais fácil, de você, depois, definir ferramental, profissional, capacitação, time de fornecedores, então, assim, quando você definir, né, você vai fazer essa pesquisa, antes de abrir, como que vai ser, todo esse seu trabalho, essa sua interação, e tudo mais, eu acho que, essa é a primeira coisa, que eu venho, te dar dicas, e capacitação, né, não dá para fugir, de capacitação, então, tem um bom curso, de gestão de oficina, tem cursos no Senai, tem cursos, na escola do mecânico, tem cursos aí, com outros instrutores, que estão aí, no digital, né, tem também, nossa certificação, depois, de um tempo, que você estiver rodando, sua oficina, procurar a gente, oficina amiga da mulher, então, buscar sempre, esse seu desenvolvimento, capacitação, e, aquela outra questão, que já mudou muito, sabe, Paulo, um palito de fósforo, longe da fogueira, ele se apaga, mais rápido, mas um palito, né, de fósforo, perto da fogueira, ele continua queimando, então, você também, está em grupos, né, de oficinas, de gestores, isso ajuda muito, no desenvolvimento, né, em crescer, a sua empresa, então, procure aquelas redes, que vão te dar um apoio, né, que vai te ajudar, nesse desenvolvimento. Muito bom, e aqui também, ela perguntou, qual a melhor oportunidade, de mercado hoje, no mercado automotivo, desses nichos aí, que você citou, que tem que buscar um nicho, realmente, está cada vez mais, mais carros lançados, às vezes, passa um carro, perto da gente, e a gente fica, será que, qual carro, que é aquele, diferente traseiro, ali, de repente, traseiro de um carro à noite, ali, uma lanterna bonita, e tal, a gente fica na dúvida, né, antigamente, era mais fácil. Ela perguntou aqui, qual a melhor oportunidade, de mercado hoje, que você enxerga, de nichos? Sim, sim, está visto, né, então, uma coisa que eu acho legal, interessante, que poucos reparadores fazem, buscar pesquisa na internet, buscar dados da Anfabia, buscar dados, que as feiras apresentam para a gente, dados de emplacamento, então, assim, eu faço perguntas mesmo, chega assim, nas feiras, nas palestras, eu falo assim, gente, qual é o carro mais vendido no Brasil, no último mês? Um ou outro fala, Onix, HB20, agora, bateu, né, vendas, foi a Fiat, mas porque faltou peça, né, então, muita indústria não está conseguindo montar carro, porque faltou peça, acabou saindo na frente, nas vendas, então, tá, em cima disso, já é o fator, qual carro que o brasileiro está comprando mais? Dados, gente, a gente tem que aprender a fazer leitura de mercado, de dados, né, opa, não é só aquela pessoa que vai chegar no balcão e te pedir, né, então, é dados, números, volume, o que a gente percebeu de 5 anos para cá? A gente observou também que as pessoas estão usando mais o incentivo, né, de carros PCD, de carros com transmissão automática, então, deu um boom, de 2015 para cá, eu estava dentro da montadora, já era previsto em 2014, um crescimento de 8, 10% ao ano, de consumo de SUV no Brasil, então, olha só o que aconteceu com o nosso país, veio uma crise, veio uma crise, a venda de carro popular baixou, mas a venda de SUV aumentou, né, assim, poxa, o pessoal, porque não tinha tanta essa categoria do SUV, hoje a gente vê o Nissan Quick, se a gente está vendo o, o T-Cross, agora a Renault lançou a Captor, então, vem esses carros para combater ele, então, é importante você observar, esses carros estão sendo lançados, e os carros que estão aderindo, né, as pessoas estão comprando mais, mas, claro, gente, isso na sua região, porque, por exemplo, aqui, o comportamento do consumidor é um, São Paulo é outro, Rio de Janeiro é outro, Florianópolis é outro, Goiás é outro, então, você tem que observar também, é, o perfil do consumidor na sua regional, e se consegue esses dados da Anfabia, nos sites, sindicatos, vocês conseguem esses dados, sim, do que que está vendendo mais, a partir disso, ah, eu vou ser especialista em direção elétrica, transmissão automática, ah, eu vou ser especialista em freio, então, ah, na minha região, por exemplo, a gente tem oficina, na região do Centro-Oeste, que é muito agricultura, né, ali, tudo mais, então, assim, tem picape, tem muita estrada, tem que saber diesel, tem que saber, então, assim, gera muito manutenção, porque tem volume de dinheiro, tem volume de demanda, e esses carros, ó, trabalham, trabalham mesmo, então, além de ter carro particular, tem muito carro da agricultura, então, vai depender muito da sua cidade, da sua região, o que está vendendo mais, o que as pessoas estão mais consumindo, e aí, você vai colocar a energia para capacitar, agora, um sentimento meu, transmissão automática está aí, né, as pessoas estão aí, comprando mais e mais, mais, popularizou no Brasil, transmissão automática, então, é um tipo de lecal, e, eletroeletrônica, não tem como fugir, porque vai apertar o cinto, então, os carros estão mais tecnológicos, rede cam, os veículos híbridos estão aí, os veículos elétricos estão aí, então, e o que eu tenho percebido, é esse grande gap, né, dos mecânicos, não, querendo estudar elétrica, está focado muito em injeção eletrônica, injeção eletrônica, injeção eletrônica, tudo bem, é o item de revisão, mas precisa também saber eletrônica embarcada, rede cam, as outras coisas, porque na hora que virar, a chavinha para o híbrido, né, para o elétrico, você tem que estar mais preparado, e aí, se eu for falar, Paulo, de grandes centros urbanos, então, de alguns anos para cá, eu acredito ainda mais agora na pandemia, aumentou muito o número de consumo de bicicletas, principalmente, bicicletas elétricas elétricas, bicicletas elétricas, a gente tem que entender, que a gente é do setor automotivo, tudo bem, a gente trabalha com carro, mas a gente trabalha com mobilidade, o ser humano, ele quer se deslocar, ele vai se deslocar com moto, ele vai se deslocar com bicicleta, se eu tiver que ir para moto, eu vou, se eu tiver que ir para bicicleta, ou patinete, eu estou indo, é mobilidade, entendeu, esse que é o negócio, e na pandemia, aumentou 20, 30% a venda de bikes, então, as pessoas não podiam sair e tal, quando ia fazer um esporte, fazia bike, em São Paulo, acho que quem mais compra moto no Brasil, já está batendo, os récords são as mulheres, elas estão comprando mais aquela scooterzinha, sabe, que você não precisa passar, tipo a vizinha, que você não precisa passar marcha, e tudo mais, então, é pegar isso, o carro popular está caro, o que está acessível, de entrada é moto, duas rodas, as mulheres também estão precisando, é disso, de pegar ali, então, você vai sentindo, observando, e traçando um nicho, a partir daí. Poxa, bacana, Bárbara, que dica incrível aí, ei amigo, ei amiga, você que chegou aqui agora, continue conosco, porque tem muita informação para você, Bárbara, quero mandar um abraço aqui para a Lilian, que está aqui conosco também, ela que é uma super parceira da Expo Peças, lá da Lubex Distribuidora, quero mandar um abraço aqui também para o Alex Dias, da RB Treinamentos, está aqui com a gente, olha, nosso amigo aí, meu amigo, seu amigo aí, o Fábio, da Silpa Stilhas também, está aí com a gente, quero mandar um abraço para o Fábio, Tiago Reis também, nós vamos ter uma live com ele também, e o pessoal da Dr. American, Dr. American, pessoal também aí que está com a gente, o Vitor Hugo, forte abraço a todos aí, se for falar o nome de todos aqui, nós vamos ficar muito tempo aqui, a noite toda, não é Bárbara? Bárbara, e a dificuldade hoje, eu participo de alguns grupos, a própria Expo Peças tem um grupo de dicas técnicas, aonde a gente leva essa informação, para o amigo reparador, eu tenho visto muita procura por profissionais, na sua região também, você tem visto isso aí, nas suas consultorias? Sim, sim, isso é muito interessante na sua fala, Paulo, que é um dos pilares da Oficina Amiga da Mulher, então dentro dos nossos pilares, a gente trabalha o que? A gente trabalha a comunicação, equidade de gênero, posicionamento digital, e motivação da equipe, treinamento da equipe, que é o principal também, então não adianta só o gestor ter o conceito, a gente precisa que a equipe também tenha esse conceito, para o cliente sentir bem, quando está bem atendido ali, e qual que é o problema que está acontecendo hoje, no nosso setor, que já está acontecendo há um tempo, e vai chegar uma hora que o mecânico vai ficar igual pedreiro, com a mão de obra de cara, você não acha que é negócio, vai ser desse jeito, então o que está acontecendo no nosso setor? Há falta de motivação de capacitação, há falta de motivação de se desenvolver, é a baixa salarial também, então é um conjunto de coisas que estão acontecendo, só que a gente, que é dono de empresa, a gente se propôs a vender alguma coisa, a gente cresce, a gente precisa de funcionários, para resolver esse problema, e aí chega num ponto, que para a gente dar conta do negócio, ou fica assim, a gente fica trabalhando mais, ou a gente vai ter que desenvolver, então assim, o que eu vejo, vamos falar assim, de reclamações ou problemas dentro do setor, quando sai funcionário, por que o funcionário bom saiu? Por que você não motivou? Por que você talvez vão dividir um percentual do seu lucro com ele? É melhor você dividir um percentual do seu lucro com ele, do que ele ir embora, do que ele sair? Sim, eu conheço oficinas que pagam para mecânico, um salário de 5 mil, tem mecânico, eu visitei a oficina, tira um salário de 8 mil, sim, eu conheço oficinas assim, no Brasil, tem gente que trabalha com o funcionário, tem gente que trabalha com salário fixo, com salário fixo mais alto, base, então, a partir daí é o seguinte, a gente tem que começar a entender as pessoas como elas são, os nossos funcionários, quais são as motivações dessas pessoas, por que ela está ali, qual que é a estrutura familiar dessa pessoa, e tudo mais, por que? Porque às vezes também, é um outro problema que a gente tem dentro do nosso setor, né, às vezes o homem, ele acaba marginalizado, então, por exemplo, grandes reclamações, bebê ou não veio trabalhar, chegou atrasado, todo ano está pedindo um aumento de salário, porque tem mais um filho, são problemas culturais, não estou estereotipando, tá, gente, são problemas reais, mas que nós, como seres humanos, acho que nós, como gestores também, tem esse desafio, de ajudar as pessoas a desenvolver, gente, a gente abre uma empresa, todo mundo quer ganhar dinheiro, ok, mas a parte que ninguém explicou, é o seguinte, donos de empresas, têm uma responsabilidade social, com a sociedade, e a gente tem que ajudar, a desenvolver essas pessoas, porque não adianta, eu ser próspera, quem está comigo, tem que ser próspero, e a gente é fálido na nossa educação, a gente é fálido na forma como a gente estrutura, então a gente precisa um da ajuda do outro, sabe, Paulo, e olhar com esse carinho o seu funcionário, o seu colaborador, e entender também se a pessoa, ela quer ajuda, e você quer ajudar essa pessoa a se desenvolver, então acho que começa por aí, poxa, como que eu começo? Começo observando, começa conversando, tendo uma reunião por semana, começa perguntando para essa pessoa, sugerindo treinamentos, não impondo, falando o seu posicionamento, ó, aqui na empresa, eu preciso que você se capacite, que pelo menos a cada uma vez por mês, você participe de um treinamento, e apresente aqui o certificado, ou esteja aqui dentro da empresa, se treinando, se capacitando, é um pré-requisito para trabalhar nessa função, topa? Não topa? Então não está com meus valores, e observar também a questão dos valores, por que Paulo? Aí vem a parte que eu falei para você, da questão de soft skills, que a gente, que são desenvolvimentos de competências humanas, e tudo mais, é porque a gente esquece, que a gente é bicho, né, a gente é ser humano, mas a gente é um bicho, do mundo animal, e o nosso comportamento de bicho, é muito parecido com o gato, e não com o cachorro, o cachorro é felizão, ele sempre está de alto astral, é muito difícil, ele está triste, todo dia, é todo feliz, 365 dias do ano, ele está feliz, né, o gato não, o gato é mais preguiçoso, malandro, interesseiro, vai atrás de você, só quando ele quer, ou quando ele fica muito carente, vai atrás de você, então o ser humano é um pouco parecido com o gato, né, e a gente, né, a gente está aqui para ajudar a desenvolver, essas pessoas, então a nossa natureza, até nós mesmos, até eu mesmo, a gente vai querer o pãozinho, o nosso cérebro, ele trabalha assim, ele quer que você faça menos esforço, ele quer que você vá sempre pelo caminho, mais rápido, mais fácil, e às vezes, o que é menos esforço, o que é mais rápido, o que é mais fácil, não é o melhor, e nem o mais saudável para a gente, e é por isso que quando a gente, tem alguns problemas, né, de relacionamento, de posicionamento dentro da empresa, de motivação da equipe, e tudo mais, a gente precisa conversar com essas pessoas, a gente precisa entender a família dessas pessoas, a gente precisa entender se elas estão com a gente dentro do negócio, e se elas também se sentem valorizadas pela gente, e aí tem alguns pontos de atenção, que eu vejo acontecendo isso dentro de empresa, e por exemplo, ah, ok, a galera vai se capacitar, legal, a galera vai se capacitar, mas quando você leva às vezes um instrutor, uma pessoa, uma empresa para capacitar a tua equipe, você tem que também dar um briefing, falar assim, fulano de tal é assim, fulano de tal é assado, fulano de tal se sente magoado, às vezes com uma palavra assim, é ser assado, fulano de tal tem dificuldade disso e disso, mas ele, se ficar do lado dele, ele vai aprender, você não pode pegar as pessoas e soltar para aprender, então acho que essa é uma função do líder e do gestor, porque você olha a habilidade de cada um e ajuda essas pessoas, a orquestrar essas pessoas dentro da oficina com a sua melhor habilidade, começar a ouvir as pessoas, né, Bárbara? Ouvir e observar, e se você solta essas pessoas para qualquer treinamento, elas às vezes podem ficar frustradas, voadas, ou virar, falar assim, ficar iludidas, ficar assim, ah, agora eu vou montar minha oficina e vou embora, e dá o pé na oficina e vai embora, deixa você na mão, que às vezes iria resolver melhor com uma conversa, né, trazendo esse funcionário, esse mecânico, essa mecânica mais perto de você, e vocês crescendo junto, ah, Bárbara, mas é difícil, o mercado não tem, ninguém quer trabalhar, poxa, então chama uma pessoa jovem, vê se ela está com você, ajuda a desenvolver, se você não tem ela, começa a desenvolver outra, e vai trazendo pessoas que tenham os valores parecidos com os seus, que te respeita, respeita, por exemplo, a família, não fuma, não bebe, chega no horário, valores, né, valores, sentimentos parecidos, e dá oportunidade, vai desenvolvendo essas pessoas, e vai compartilhando, então eu acredito que é por aí, pela conversa, é fácil? Não é fácil, ainda mais porque a gente está em um setor extremamente masculino, existe um ego masculino muito grande, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, é uma coisa meio que competitiva do homem, né, um é melhor, não, eu sou melhor assim, eu sou melhor mecânica, esse aqui falando tudo errado, o mecânico acaba falando mal do serviço do outro, é verdade, os médicos não falam, mas isso é ruim, então, e aí por causa desse ego, eles têm vergonha, eu já observei isso, de capacitar, na própria região, tipo, eu não vou fazer um treinamento na minha cidade, que o cara vai falar que eu sou burro, né, que ele vai falar que eu não sei, mas eu não sei, às vezes eu não sei, às vezes eu tenho uma dificuldade para aprender, sim, quando eu lanço um aplicativo novo, quando eu lanço, sei lá, uma função nova, eu também tenho dificuldade de aprender, eu bato cabeça também, isso é normal, então, às vezes por essa vergonha, por não ter sido incluído, não ter um jeito especial para falar com a pessoa, sim, a gente precisa ter um cuidado especial para falar até com os nossos funcionários, ele prefere não capacitar, e uma outra estratégia legal de incentivo, Paulo, para capacitar essas pessoas e conversar com essas pessoas, é o seguinte, eu vejo em poucas oficinas, quando o proprietário gestor, o dono ou a dona da oficina, cede do horário de trabalho para ele se capacitar, ou para ela se capacitar, porque sabe que a pessoa vai estar cansada, vai estar com fome, então, às vezes coloca capacitação no início do dia, para absorver melhor o conhecimento, e deixa para a parte, meio do dia e almoço tarde para trabalhar, então, as reuniões fazem às vezes no início do dia, do que fazer no final do dia, todo mundo cansado, querendo ir para casa, com fome, irritado, então, assim, existe algumas pessoas que usam as estratégias legais, e, ah, toda, sei lá, segunda de manhã, ou terça de manhã, ou quarta de manhã, nossa reunião, nosso treinamento, então, começa, né, com essas motivações internas, para ajudar a desenvolver essa equipe e reter, e você entender quais são os sonhos objetivos daquela pessoa, às vezes aquela pessoa quer trabalhar ali na tua oficina, sursa na região, porque ela gosta muito da família dela, ela não quer sair daquela região, ela quer uma qualidade de família ali, e a pessoa está satisfeita, ah, não, tem outras que são motivadas a desafios, então, você vai ter que colocar desafios na mão dessa pessoa, para ela não cair, de ficar, assim, estagnada, e é isso, acho que o segredo é observar e buscar essas soluções para ajudar a sua equipe, motivar a sua equipe, e se posicionar também, saber o limite, porque é um... É verdade, uma outra questão que eu vejo é a... Tipo, eu mandei o funcionário ir embora, porque o comportamento dele não era legal, mas ele é o melhor alinhador, aí passa um tempo e eu contrato de novo. Aham, a mesma pessoa. E contratou porque só tem esse alinhador, se cara, desenvolve, você está vendo que vai ter um problema, coloca um pessoal do lado, desenvolve, tem que passar por cima de tanta coisa para manter uma pessoa em vez de capacitar, né, Bárbara? Porque às vezes a pessoa não tem um plano de carreira aí, as nossas oficinas aí precisam muito desse apoio aí da oficina Amiga da Mulher, também contar com as instituições Senai, também tem o Sindirepa também que apoia a Expo Peças, a gente tem visto aí um movimento grande aí para poder trazer conhecimento, e a Expo Peças foi criada para isso, né, Bárbara? Para trazer conhecimento ao Amigo Reparador. Bárbara, quero mandar um abraço aqui também para o Diely, que está aqui com a gente, sempre seguindo a gente aqui, também entrou aqui a Polly Zimmerman também, quero mandar um abraço para ela também, para a Josi também, que são lá da ZM Indústria também, que está aqui conosco, um forte abraço para vocês. Bárbara, tem muitas perguntas aqui, o pessoal, quando a gente solta a enquete nossa aqui nos nossos canais sobre as lives, chegam muitas perguntas, mas eu quero te deixar à vontade para você também dar uma dica sobre o próprio proprietário da oficina, porque ele precisa muito também entender que a oficina dele é um negócio, e muitas vezes eles confundem, eu acredito que você tem essa dificuldade aí sobre a questão de CPF com o CNPJ, eles misturam um pouco aí essa questão da empresa com o pessoal. Isso acontece muito aí também na sua região? Sim, sim, acontece. Porque começa eu empresa, para depois, tipo, eu sou uma funcionária, e começo comigo, né? Então, tudo que entra, entra para mim, entra para me subsidiar. Aí vai crescendo... Você era bom demais, né, Bárbara? Aí vai crescendo, eu também faço isso. Se fosse você era bom demais. É, eu também passo por isso. Então, assim, no começo, sim, montei o CNPJ, abri a conta PJ, até porque senão meus fornecidos, meus clientes não me pagam pela conta pessoa física, né? Todo mundo me paga pela conta PJ, eu tenho que declarar isso, tenho que emitir nota. Atraso também para emitir nota, porque às vezes vai vir na certificação, eu também tenho uma dificuldade também. se capacitar, se profissionalizar para ter uma alta gestão, uma alta performance. Às vezes, você precisa de pessoas que te ajudam a organizar esses processos. Como que tem que ser uma etapa atrás da outra? Qual que vai ser a melhor forma de organizar a informação dentro da tua empresa? Então, às vezes, você vai ter que trazer um mentor, às vezes, você vai ter que trazer uma pessoa mais braçal para fazer essa organização mesmo, e para treinar a sua equipe, treinar você, e te ajudar a enxergar esses números, porque às vezes você não dá conta, você tem que focar ali no pátio, você tem que vender, né? O dono da empresa é o que vende, você tem que vender. Justamente. Então, você tem que vender, que esse é o foco, venda, trazer cliente, vender, começa a partir em cima desse volume de venda, opa, agora que eu já tenho um volume de venda, eu posso contratar uma pessoa assim, agora que eu já tenho um volume de venda, essa outra pessoa vai fazer assim, agora que está entrando um volume de venda e eu estou prevendo um valor dentro dessa venda, uma taxa administrativa, eu estou comprando computador, eu estou comprando celular para a empresa, eu estou investindo em software, eu estou investindo em treinamento, em certificação e tal. Então, assim, eu vejo que é o meu caso, que eu brinco com a galera, né? Gente, eu preciso sair para vender, entendeu? Eu preciso sair para vender, produção de conteúdo, vocês têm que rodar aí, eu já nem cuido mais direito mais do meu Instagram, só reviso, certificação fica com a Janice, eu só chego no momento da aula, a gente só resolve os problemas, então, assim, a gente tem que começar e ir passando, só que eu também preciso treinar, então, eu sento com as pessoas, eu falo assim, o que a gente errou? A gente precisa melhorar esses processos. Ah, o que é o processo? É as etapas, a organização, então, às vezes, muita coisa só está na minha cabeça, mas precisa escrever no papel, precisa estar documentado, precisa ser visto, e quando a gente, bom, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, e lá, para funcionar muita gente, tem que ter algumas etapas de organização, então, eu fui aprendendo isso, mas quem estruturou a minha empresa mesmo, na época, foi a Fernanda, que era a minha sócia, e é a minha prima, né? O mérito todo é dela, então, a Fernanda foi organizando, Bárbara, isso aqui, a gente tem que ter um centro de curso para isso, isso aqui, você tem que fazer relatório de viagem, para a gente saber o que você está gastando, isso aqui, tem que ser separadinho, de cada cliente e tal, então, assim, é a forma como você vai se organizando, então, assim, é organizar os dados, organizar as informações, para aí você ter as melhores decisões, então, poxa, está entrando só o perfil de carro na minha oficina, está entrando mais o perfil de cliente, ah, legal, então, eu tenho que fazer uma força de venda para isso, ou eu tenho que fazer uma ação para aquilo, então, você começar a enxergar como que a tua empresa está comportando, né, não se focar, entrou um carro, resolveu o problema, entrou o carro, resolveu o problema, e isso você vai acabar passando, delegando para a sua equipe, não delargando, você não vai deixar ele lá largar, curtir a vida, ir para o iate e tudo mais, não, você vai tendo um nível de organização, que sim, depois você vai poder tirar umas férias, né, com a tua família, e a oficina vai estar rodando, é, é, é tempo, é dedicação, e é desenvolvimento, e lembrando que no final das contas, né, Paulo, o problema, a responsabilidade sempre do gestor, por mais que você, contrate pessoas para fazer, é, e tudo mais, mas a responsabilidade final, é nossa, é como diz a nossa senhora aqui, a dona Aline, gestão é essencial, é verdade, é, é assim, é, é um desafio, porque cada empresa vai ter um comportamento, um estilo, no começo tudo que é novo, é, é, é difícil, estou te falando que eu também passo por isso, eu não sou a pessoa da gestão, assim, que eu sou a pessoa mais comercial, né, campo, livre, ver as oficinas, abraçar e tudo mais, hoje eu estou com uma pessoa processual, pessoa organizada, que gosta de organizar processo, que puxa minha orelha, bárbara, a gente tem que organizar isso aqui, o meu contador puxa minha orelha, vou organizando as pastinhas, para ele fazer, lançando as notas, fazendo, né, o balanço, e a gente vai começando a perceber, cara, eu não consigo fazer isso, então talvez eu precise de uma pessoa assim, com essa competência, com essa habilidade, pede ajuda, conversa com outra oficina, pede de incação, testa a pessoa, testa se ela vai te ajudar a organizar melhor, se ela vai ter uma visão de negócio, para te ajudar a organizar, então assim, você não precisa passar por isso tudo sozinho, você pode pedir a ajuda da sua rede, né, então isso que é legal, e você vai se desenvolvendo aos pouquinhos. Poxa, muito bacana, Bárbara, isso aí me faz lembrar, porque, eu não sei se eu te falei naquela nossa live, mas até os meus 28 anos, eu fui eletricista de automóvel, então eu morava em cidade do interior, e a gente tinha muita dificuldade de receber material, então não tinha internet, não tinha Senai na minha cidade na época, e tinha essa dificuldade enorme, e pensando nisso, dessa questão de levar conhecimento para o amigo reparador, porque eu já passei por isso, e a Expo Peças, o valor que ela dá para o amigo reparador, a missão é levar esse conhecimento, aí através dos parceiros, como você que vem aqui, dá uma live incrível dessa aqui, para falar com o amigo, o Senai, foi se criado uma questão para ir para o interior, que chama-se Expo Day, Expo Day, Festa do Mecânico, uma parceria com o evento que acontece em Goiânia, a Festa do Mecânico, e Expo Peças, vão fazer aí Expo Days, em várias cidades do interior de Goiás, vamos começar aí por Rio Verde, Goiás, vai ser a nossa primeira etapa aí do Expo Day, então eu fico muito feliz, quando eu falo desse movimento, eu fico até entusiasmado, perco aqui as palavras, porque é emocionante para nós ver esse movimento nosso, indo até o mecânico, até o nosso amigo reparador, então para nós da Expo Peças, e também para os parceiros aí, é um motivo de muito orgulho, poder contribuir com o segmento. Parabéns, tudo bom! E Bárbara, olha só, estamos chegando já nos minutos finais da nossa live, sabe, o assunto muito bom, passa rapidinho, a gente nem vê, quando se olha já passou a nossa hora, e eu quero que você deixe aqui para o amigo reparador, para o amigo da Expo Peças aqui, as suas considerações finais, porque chegamos já nos minutos finais dessa live incrível aqui, e eu quero pedir para o amigo reparador que está aí, e amigo, e amiga, vai aí, e segue aí, Oficina Amiga da Mulher, a Bárbara vai estar lá com grandes conteúdos, até inclusive, Bárbara, eu quero falar um negócio que eu achei aqui muito interessante, foi uma live que você fez sobre pet, aonde colocar ali, uma cestinha do pet, eu achei muito interessante, muito engraçado a sua live, eu acredito que o amigo que vai te seguir aí também, vai achar importantíssimo, porque cuidar bem do pet, trabalhar esse carinho aí, que todo mundo tem com o seu bichinho de estimação, então aí também, quem sabe o amigo reparador não tem um olhar diferente aí, também para cuidar do pet. Ai, é isso aí, Paula, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, galera, é que a gente é ser humano, então a gente é ser humano, a gente tem emoções, então a gente vai querer, sei lá, qual que é o seu hobby, um jet ski, sei lá, andar a cavalo, fazer motocross, ir para o autódromo, andar de kart, estar com os filhos, andar de bike, ah, você tem um bichinho, você tem uma criança dentro de casa, você tem uma vozinha, você tem um pai, beleza, e a gente, né, tá na rua ali no comércio, acaba que a gente tem essa flexibilidade, a gente tá com a família, a gente cuida do nosso bichinho, a gente leva no pet, então essas mesmas emoções que a gente vai vivendo no dia a dia, a gente pode trazer isso para o nosso negócio, poxa, tem umas oficinas, já tá tendo um potinho de água, um potinho de ração, uma caminha para o pet, né, hoje tudo quanto é lugar que você vai se dar de grande, os pets são notáveis. Olha só, na sala VIP, na sala de espera, que tem muitas oficinas aí, que tem aquela sala de espera, criar ali também um ambiente para o pet, né, porque o pessoal já vai, fica ali esperando, vai buscar o carro, alguma coisa, e já leva o bichinho dele, tem um cantinho lá, um localzinho bem gostoso, preparado aí para quem tem o amor pelo seu pet, e com certeza não deixa ele em casa não, vai levar para buscar o carro, né, Bárbara? Justamente, e aí também ensinar essa pessoa como transportar uma criança com segurança, um idoso, um pet, e isso conecta, gente, isso conecta a emoção, sabe? Olhar com o ser humano, com o ser humano, não é só ficar focado no carro, 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 carro não calma, né, às vezes também, você tem, você gosta de futebol, seus amigos gostam de futebol, as Olimpíadas estão aí, estão, sei lá, está todo mundo verde e amarelo, por causa das Olimpíadas e tudo mais e tal, fui numa oficina, perto de Floripa, São José, uma oficina nossa, que tem um skate, é da filha dele, ele ficou nesse dia, ele tinha uma oficina, sabe? Bacana demais. Antes da fadinha fazer o sucesso aí que está fazendo, ele falou assim, poxa, Fernando, e esse skate é da minha menina, então o skate dela fica aqui, querendo a Nézinha, da Ilha, tem todo aquele gingado e tal, de Floripa e tal, então isso é legal, isso conecta, colocar a sua identidade, colocar o que você gosta, ter um cuidado, né, poxa, nossa, vou colocar uma rampa aqui, vou colocar um suporte, o pet pode ficar aqui, a criança pode ficar ali, a pessoa pode vir na minha oficina, pode ficar daqui trabalhando home office, que vai ficar bem, que vai se sentir confortável, e lembrando, gente, oficina, muitas das vezes, é de van, as pessoas vão lá, para passear, para abrir o coração, né, oficina é muito de van, muito, aproveita essa oportunidade, para sentir o cliente, para trazer novas ideias, então, eu estava até comentando com as nossas oficinas, de fazer uma biblioteca, talvez dentro da própria oficina, uma de nossos clientes falou que tinha um recadinho, né, na caixinha de melhorias, e era uma letra toda tortinha, e era uma letra de uma criança, pedindo gibi, olha aí, então, faltava dentro das revistas, olha a dica, então, eu acho que, quando a gente, sempre tem que mudar uma coisinha, sempre tem que melhorar uma coisinha, o ser humano gosta de coisas que vai mudando, interatividade, novidade, então, sempre quando a gente vai nesse movimento, nessas coisas, conecta com os nossos clientes, né, e conecta a sua marca, então, acho que essa é a dica aí, para vocês. Poxa, muito bacana, Bárbara, gratidão por você participar conosco aqui, com certeza, tem muito assunto, nós vamos aí também, quem sabe, fazer uma live aí, retornar por você conosco aqui, para fazer outra live, quero agradecer a você também, que esteve aqui conosco, todo esse tempo aqui, para essa live incrível aqui também, queremos agradecer a você, e gratidão, Bárbara, boa noite, fiquem com Deus, muito obrigado a todos, e até a Expo Peças, 16 e 17 de setembro de 2022, Expo Peças, conhecimento é poder, um abraço, tchau, 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 tchau,